Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal aqui pessoal É, hoje a gente vai tá indo dar manutenção na trilha nossa aqui pessoal Porque o dia 24 agora, de dezembro agora, a gente tá querendo rodar nela Como, tipo, tá ventando demais, né? Não tá chovendo aqui na minha região Mas tá ventando demais, a gente acredita que a nossa trilha tá suja Aí hoje nós vamos rodar nela aqui, pra ver os pontos que tá ruim aqui, né? Se tem árvore caída no trilho aqui, né? Vamos ver aqui como é que tá aqui, né? Muitos dias que nós não rodamos nela, né? Vai embora meu filho, vai fora, vai embora Vamos dar manutenção nela aqui galera Não vai arrancar não Nossa senhora galera, tá imprigoso Uma malícia tocou ali no meio do capacete ali Nossa senhora Ô galera, essa XR ficou top demais da conta, viu? Você tá doido galera A XR ficou luxo Se quiser não né pessoal, CRF Ficou luxo, luxo Eu acho que isso aqui não precisa tirar não Só esses pauzinhos caídos aqui Você tá doido gente Quem vai ajudar? Gente, ajudar o homem aí a comprar um pneuzinho Aí ou então um pneu meia vida aí Só entrar em contato no meu Instagram aqui De moto? Não roia lá embaixo não, viu? Não roia não Não roia não Vamos lá. 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 Vamos lá.